A Infraero iniciará em novembro as obras de reforma na pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O prazo para a conclusão das obras é de 360 dias e será dividido em três etapas. A primeira inicia no dia 27 de novembro e vai até o dia 20 de dezembro. Os serviços serão realizados entre 9h50 da noite às 5h50 da manhã. Neste período, a pista ficará interditada. O investimento será de 10 milhões de reais e os trabalhos consistem na substituição da capa asfáltica, frisagem e recomposição em toda a extensão da pista, além da pintura da sinalização horizontal. As obras são necessárias para garantir o nível de segurança das operações de pouso e decolagens do aeroporto.